Bem-vindos mais uma vez a Budapeste para mais uma etapa cheia de ação da Fórmula 1. Historicamente, essa é uma ótima corrida para as primeiras vitórias, com Button, Hill, Alonso e Raik Kovalainen conquistando o topo do pódio pela primeira vez aqui. Pessoal, deixa o like lá, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, semana maravilhosa aí, QVT, vai ser show, vai ser show, vamos sair de trás, mano, bichar tudo o que a gente puder aqui, vamos lá. Gostaria de dar as boas-vindas ao Anthony Davidson, que está ao meu lado hoje aqui na cabine, que tal a gente começar com a conversa sobre o Charles Leclerc. O risco de uma falha mecânica nunca está longe o suficiente, e é justamente por causa dela que ele perde algumas posições hoje por ter que trocar a unidade de energia. Melhor ainda para a gente. É difícil conquistar uma boa posição hoje. Pensando pelo lado positivo, pelo menos as peças novas vão ajudá-lo a manter um bom ritmo e galgar melhores posições. Hoje eu espero uma postura agressiva por parte da equipe para compensar a largada mais atrás. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. George Russell larga hoje na primeira posição, com Pierre Gasly ao lado. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos que Viat, Bottas, Lewis Hamilton e Norris, Verstappen, Sainz, Bocqueira e Ferreira. Albon vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid. Schumacher, Sainz, Sainz, Cama e Matsushita. Pérez, Latim, Charles Leclerc e Nick DeVries. Magnussen, Stroll, Raikkonen e Antonio Giovinazzi larga no final do grid. Está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos para a pista começar esse GP. Vamos para a pista, vamos sim, vamos. Depois da pontuação na corrida passada, vamos tentar manter a boa tendência. Bora. Passada não foi tão boa, né? Mas tudo bem, vamos tentar. Fala, galera. Rafa, vim na área. Chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2020 aqui no canal. Estamos aqui em Júnior Ring, no GP da Hungria, saindo em décima. Sista Qualy, que roubada com a gente. Mas vamos lá, não vou contar nada. Só vou dar um recado para vocês. Estão a fim de ganhar uma Ki completa do Automobilista 2, com tudo, com tudo, com tudo, com tudo, para PC, via Steam. Então vocês vão ter só que me ajudar, mano. Para quem gosta é muito simples. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Para quem não sabe, no final de semana eu vou estar no SEC, campeonato de Endurance de Kart, lá no Beto Carreiro. E a equipe que tiver mais like vai ganhar um troféu, né? O troféu da galera. E ano passado vocês fizeram eu ganhar. E eu conto com vocês de novo. Então é só entrar no link, curtir a foto, colocar hashtag Acelera Rafa Bim. Hashtag Acelera Rafa Bim. Já vai estar concorrendo, já avisa o amigo, já vi do monte de gente. Pega o Instagram da mãe, pega o Instagram do pai. Tenta fazer uma muruca lá. E a gente vai estar sorteando. Se você já tem um jogo, passa também. Se ganhar, você passa para um amigo, vende. Não tem problema, tá? Então participa. É importante ajudar a gente, tá? Isso é só um incentivo. É um brinde, nem é por causa disso. É mais para me ajudar mesmo. Beleza, galera? Conto com a presença de vocês e a ajuda de vocês lá, tá? Final de semana vai ser muito legal. Vamos para a estratégia. Vamos editar a estratégia aqui. Já vamos lá colocar nosso primeiro pneu. Vamos de pneu vermelho na primeira perna. E vamos trazer... Oh, 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 oh. Peraí, 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 peraí. Aí. Agora a gente volta para cá. Aí, é assim. E aí? Não. Não, tá errado. Tá errado, tá errado. E aqui, vermelho. Aí a gente volta para cá e a gente vem aqui. Agora tá certo. Vamos tentar trazer o máximo possível. Acho que aqui tá ideal. 10, 8, tá? 10, 8. Com possibilidades aí. Só não pode ter acidente nem bandeira, né? A gente perde 0,9. Aqui já vai meio segundo. Então é mais ou menos por aqui mesmo. Qualquer coisa a gente estica uma perna. Então vamos sair de amarelo. Cara, combustível, né? Essa pista é só para ultrapassagem mesmo na reta. Se a gente precisar. Não é muita coisa. Acho que o carro leve vai ajudar bastante a gente. Tá? Eu vou deixar aqui no 1, tá bom? Acho que aqui é suficiente, galera. Sinceramente, aqui é suficiente. É só para a retinha mesmo. Para a gente ligar um pouco e desligar. Eu acho que já vai dar para a gente fazer uma boa coisa. A gente vai ter que escalar o pelotão. Acho que isso é suficiente. Beleza? Vamos lá, então? Chama a família. Senta confortável, aumenta o som, cruza o dedo, pega o almoço, entra no link. Hashtag acelera Rafa Vim. E vamos lá, vamos acelerar. Vamos com tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma espremidinha ali E o cara vinha pra cima Tá indo de frente Tomar bastante cuidado com os avisos também, tá galera? Vamos lá Estou mais rápido de reta, né? Estou com menos asa Vai ser esse ritmo maluco aí Ah, que saída de frente Vamos lá Vamos abrir asa Está na hora de abrir asa Você pode usá-lo quando estiver a até um segundo do carro à frente na zona de DRS Ele não faz o trail brake que eu quero Porque ele está sem frente com esse pneu Então é um pouquinho pesado do combustível, entendeu? Eu gosto de criar em cima da curva, trazendo o carro E aproveitar o rake dele, né? Mas eu não estou conseguindo por causa do pneu amarelo, sabe? Então a estratégia assim está legal Vamos tentar colar nele, mas eu pensava que eu consegui chegar mais Vamos ver daqui a pouco Mas não está dando não Na hora que eu trago o carro, a frente balança A frente quer sair, sabe? Com o pneu vermelho vocês vão ver a diferença Lembra do que eu falei agora? Vocês vão ver a diferença daqui a pouco Quando eu botar o pneu vermelho vocês vão ver O que eu estou tentando dizer Vamos lá, vamos abrir o asas Vamos abrir o asas O combustível está mesmo muito bom Você está controlando bem Olha o tracionamento móvel, cara Olha o tracionamento móvel, cara Olha o tracionamento móvel, cara George vai entrar nos boxes Acesse seu BMF para uma nova opção de estratégia Não está gastando nada com pneu O carro está excelente Se não está gastando isso, não vai gastar o outro Então vamos com pneu rápido Não tem por que ficar com esse pneu aqui Opa, opa Já está com gasto de pneu, hein? Só que essa pista para ultrapassar vocês sabem, né? E a gente está sem o tracionamento base Na reta Na reta Na reta Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer Vamos que vamos Vamos abrir Vamos que eu gosto de você, filho Vamos tirar vantagem aí Vamos lá Vamos nós Vamos lá Deve entrar agora. Estamos chegando na hora da parada. Você vai de pneus macios. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A janela do pit stop está aberta. Aumenta o ritmo antes de entrar. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Olha a diferença agora, agora eu consigo trazer a frenagem para dentro, freando bem mais em cima. Tchau, tchau. Vou para a volta rápida, um minuto e meio mais rápido. Vou para a volta rápida. Vou para a volta rápida. Não vamos conseguir continuar com o motor nesse giro por muito tempo. Estamos só a uma volta da meta. Baixe logo para a mistura 2. Vamos. 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 Restam cinco voltas de combustível. Vamos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, é isso, é isso. Tchau, tchau. 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 Tchau.